Fala aí galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, depois de muito tempo, né, sem trazer alguma gameplay aqui pra vocês, hoje eu finalmente trouxe uma gameplay aqui, tá, pra vocês então sejam muito bem-vindos aqui, tá bom, pra estar iniciando aí esse vídeo com vocês, o nome do jogo é Blaze Racing, tá, não sei pronunciar, mas provavelmente vai aparecer aqui na tela o nome do jogo, tá bom, Então, jogo de carrinho, tá bom, jogo de carrinho, jogo infantil, adulto, pra qualquer idade, acredito eu que esse jogo seja liberado pra todas as idades, né, todas eu acho, que até porque não tem nada de mais, é carlinho de corrida, tá bom, gente, vou tá iniciando aí o jogo passo a passo pra vocês, vou tá jogando uma partida pra vocês estarem vendo aí, tá bom, caso eu, tipo, vou tentar dar minha explicação, vou tá jogando tranquilamente com vocês, pra vocês estarem entendendo aí, pra quem jogou já e tá vendo aqui esse gameplay, vocês devem ser pró, né, devem ser pró, Deve ser pró no jogo, porque eu não sou iniciante, tá, bom, então se você já chegou até aqui nesses minutos de vídeo, já aguentou assistir até aqui, não esquece de deixar o like aí, tá, se for não, não esquece de se inscrever e bora lá pro vídeo, gente, bora lá tá começando aí, né, esse tutorial, ou não, né, vamos tá começando aí a primeira partida, bora lá, Bom, galera, como vocês podem estar vendo aí de corrida rápida, ele fala as coisas Saída eu não falo, né, porque eu acho que tu não quer que eu saia Bom, galera, vamos tá indo aí de corrida rápida, tá bom, vou tá vendo como aí, como é a corrida rápida com vocês aí, tá, deixa eu ver como é Corrida aleatória Campeonato aleatória Campeonato aleatório, agora não fala quando eu vou Vamos tentar Tutorial Campeonato aleatório Corrida aleatória Corrida personalizada Eu vou de corrida personalizada Axel City Ah, aqui você escolhe a cidade que você vai correr, né Grande prêmio de Axel City Perseguição no arranha-céu de Axel City Grande prêmio de Axel City Eu vou nessa aqui A primeira Voltas Três Difícil, não fala Ai, que cara bipolar, mano Não fala quando eu quero falar Eu vou dificuldade média, tá, gente Eu poderia ir fácil, mas eu vou me arriscar no médio Bora lá, então Que que é isso? Seleção de personagem Vou contigo mesmo, mano Bora lá Tempo, bora Para obter mais força Tem que me mover ainda mais rápido Porque quanto mais você acelera Mais forte é a força Tá Show Grande prêmio de Axel City É pra ganhar um prêmio, né Eu acho Bora lá, então Preparar aí Essas rodas gordinhas Parece até donuts Então Mano Caraca, velho É o A que acelera Acelera Acelera, mano Ih, velho Já perdi DNA Ah, aqui muda Deixa eu testar aqui um bagulhinho Pula Ah, papo Ah, tá Essa eu já perdi Mas já entendi como funciona o bagulho já Já entendi já Mãe tá pró Mãe tá pró nisso aqui agora Vamos não, né Porque Ai, 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 ai Mãe é pró Querendo se consolar, né Tá bom Os últimos serão os primeiros Os primeiros serão os últimos Ó, meu filho Acelera logo isso aí Tem essa roda grandona E pra quê Lerdão, mano Se bem que eu tô chamando ele de lerda Eu chamando ele Ah, pra si mesmo de lerda Que eu entendi agora Como funciona o negócio Mas tá bom, mano Mano Ninguém nasce aprendendo, não Ninguém nasce sabendo, não, velho O dia que eu quero dar Quero opinar nas coisas Sai pior do que não É melhor eu não falar nada Pra falar besteira Não rápido Ele é Pô, mano Parece que o bagulho não fica na reta Tá ligado É porque, mano Faz muito tempo que eu não jogo Joguinho de carro, tá ligado Eu jogava jogo de carro Quando eu já tinha um baita de um tempo Quando eu era criança Nem tão velha, tipo Não custeja velha Eu tô precisando explicar uma coisa Eu tô conseguindo Quando eu era mais nova, tá ligado Eu tinha mó tempo E jogava Não era pra fazer, não Não era pra fazer, não Entendeu Nem questão de ser vagabunda, não Porque eu era criança mesmo É normal Aí jogava lá Jogava pra o quê? Corrida sem compromisso, tá ligado Eu odiava ter compromisso Nas coisas, mano Odiava Porque, tipo Tinha que entregar a carga Tipo, era o trang Trang, sei lá o nome desse bagulho Mano Eu odiava, tá ligado Eu só jogava mesmo pra Pra, tá ligado Pra jogar Não pra entregar a carga Bom, galera Vamos ver o resultado da corrida aí Eu fiquei Em terceiro lugar Mano Mano Os caras é muito lixo, né Sem querer ofender Mas caraca Eu fiquei em terceiro, mano Pelo amor de Deus Eu fui a última começar Eu fiquei em terceiro Eu não vou entender um bagulhinho desse Vou confirmar Mano Agora eu vou no difícil Tá ligado Eu vou no difícil aí Só pra rir Só pra rir Só pra rir Bora lá Bom, deixa eu dar uma olhada aqui na aventura Pra jogar com amigos Exo City Campeonato Não muda nada, mano Tá ligado Corrida rápida Vamos de corrida rápida aí Exo City Agora, mano Grande prêmio de Exo City Eu vou cor do meio Tá Três voltas Difícil Nem sei se eu vou aguentar a barra Tá ligado Mas eu só vou Então, bora lá Bom, galera Quartel general Quartel, né Tá Bora lá, então Tá no difícil, gente Já entendi onde corre Pra correr é o ar Pra derrapar Pra derrapar Ah, tá ligado Pra derrapar é o RT Tá ligado Pô, mano Muito lerdo, mano Parece eu Nem é meme, tá Nem é meme, não Não é pra rir, não Sério Realmente eu Sou como esse carro Prefiro fazer a vida numa valsa Olha esse Cara, isso me lembra muito Sabe o que? Relâmpago Marquinhos Não sei pronunciar Relâmpago McQueen McQueen Direito, tá ligado Assistia muito esse desenho Me lembra muito, tá ligado Esse carrinho verde aqui da C Daquele cara bigodudo lá Que ele era ruim N.A. Eu odiava bigodudo lá Meu Deus Pô, mano Não, esses caras aqui Foi feito pra ganhar Porque não é possível Os caras tão mais rápido Que eu, mano Como é que eu tô lerdo Ah, tô fazendo o meu possível Pra ir mais rápido Melhor nem desacelerar, mano Melhor nem desacelerar Vai dar B.O. Só vamos Só vai, só vai Já passamos Falta duas voltas Vou tentar Procular os malucos aqui Ah, que falta Só o verdinho, mano Mano, difícil, mano Esse jogo aqui é pra bebê Tá ligado Pra bebezinho Por isso que eu tô jogando A mãe é baby Ah, não Tá daqui A rosa Eu vou deixar passar Só porque é rosa, né Alguns entenderam o motivo Ah, mano Vai, 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 vai Que droga, mano Vai, isso, isso, isso Tô em primeiro Tô em primeiro Eu tô em primeiro Filho da mãe Cara, safado Controla Caraca, mano Eu tava, mano Eu tava em primeiro Já entendi Por que é difícil Vou ficar em quarto, velho NA Choquinho Choquinha NA Doida Falta uma volta agora Ih, não É a última Ah, tá Falta um Última volta Na verdade Falta um Cara, que droga, mano Os cara Ih, sai daqui Sai daqui Sai daqui Ai, um furacão, mano Vai rápido Vai rápido Vai, mano Ah, mano Isso aqui é muito competitivo Tá ligado Aí você tá ganhando Aí você vai lá e perde Tá ligado É igual você tá custando alguma coisa Vai lá e perde Vou ficar quieto A última volta Já Olha essa rosa aqui Deve ser o rosa Com raiva de mim Por ele ter dado o dono É ruim Lixo Nossa, lixo Ah, mano Pra quem tá no difícil Não tá tão difícil Assim não Tá ligado Ou tá, né Tô em quê? Quinto lugar, mano Opa Sexto Meu Deus Perdi, mano Tá bom, né Melhor tu aceitar a derrota Tá ligado É assim mesmo Fiquei em Pô, mano Fiquei em sétimo Mano, eu fiquei em sétimo, velho Mano, joguei atrás de mim ainda Putz, grila Meu Deus do céu Loucura Então, galera O vídeo foi esse, tá bom Espero que vocês tenham curtido aí O Blaze Racing Que eu não sei pronunciar o nome Apenas Espero que vocês tenham curtido aí, tá bom Um jogo super bacana, tá Pra quem gosta de competição E uma coisa super leve É super recomendável pra jogar, tá bom Então espero que vocês tenham gostado aí do jogo, tá Muito obrigado por ter assistido até o final Tamo junto aí Obrigado pelo apoio Valeu, tá Deixa o seu like aí E se você quiser jogar esse jogo, mano Aconselho, tá Então Até o próximo vídeo Um beijo Fui Tchau, tchau